Essa igreja, ela tem história, e vamos falar muita história. Gente, nós estamos no vilarejo de Milho Verde, que pertence ao município de Serro, aqui no estado de Minas Gerais, bem próximo à Diamantina. E aqui neste local, tem essa igreja, vamos dizer, histórica, que é a Igreja do Rosário. É uma igreja muito visitada, procurada por turistas, historiadores, escritores, inclusive, que eu pude apurar aqui com o pessoal, essa igreja, ela foi capa de um disco do grande cantor mineiro, Milton Nascimento. Além disso, até filme foi gravado aqui, lá da França. E olha só, a igreja, ela passa por essa revitalização, ao passarmos e tocarmos aqui, isso aqui tem história, ao entrarmos muito mais. E você vê que ela passa por esse processo de revitalização, só para preservar a história do vilarejo de Milho Verde, que foi descoberto na época do ouro, né, pelos padeirantes, que vieram em busca de diamante, de ouro, assim como a maioria das cidades aqui do interior de Minas Gerais. Olha só, ali o altar sendo revitalizado, com certeza vai manter aquela parte histórica daquela época. Aqui, a gente está mostrando agora essa reforma, mas a previsão é de que lá para a finalzinha de agosto, essa obra seja entregue. Olha o detalhe aqui, foca aqui. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, de Milho Verde, foi construída no século XIX e após desmoronamento, foi necessária, foi reconstruída em meados do século XX, por iniciativa de João Valmir Alves. Na data de hoje, é comemorada a obra de conclusão da sua restauração, realização da Associação Cultural. E você vê, ela já passou por outra revitalização e hoje ela passa por uma outra. Ou seja, tudo isso para incentivar cada vez mais o turismo de história, cultura, aqui no Distrito de Milho Verde. Ao darmos uma volta aqui, só para nós mostrarmos, ela fica na Praça Central do Milarejo. E olha só, olha que linda, ela é muito imponente. Mostra o lado, olha ali, olha que linda. Muito bonita mesmo. E ela passa por essa revitalização. A gente vai acompanhando e com certeza a gente volta aqui para mostrar ela em um estado perfeito, de volta aos moradores, para a realização de missas, para a realização de eventos religiosos e principalmente para a adoração dos turistas que frequentam Milho Verde. para a realização dos turistas que frequentam Milho Verde. Para a realização dos turistas que frequentam Milho Verde. para a realização dos turistas que frequentam Milho Verde. E aí